Mas afinal de contas, o que caracteriza a culpa? É simples, gente. A culpa é o sentimento de dívida. Como assim sentimento de dívida? Sim, sentimento de dívida. Você estabelece um plano no teu mental, no teu emocional, estabelece que tem que chegar lá. O fato de você não chegar faz com que você se sinta em dívida. Se sinta em dívida. Em dívida para com você mesmo. Em dívida para com a tua mente. Em dívida para com o teu pensamento. Você está abaixo. Você está aquém. Você está em dívida. As pessoas que vão carregando e introjetando isso dentro de si, ao ouvirem qualquer tipo de cobrança, acabam pegando isso para si. E acabam alimentando ainda mais o sentimento de culpa. E acabam desembocando naquele processo que a gente falou na semana passada. No processo autodestrutivo. Quanto maior a dívida que a gente tem para com o nosso pensamento, maior o sentimento de culpa. Maior a nossa autodestrutividade. Quer o antídoto para tudo isso? Tudo bem. Tudo bem, eu te dou. Os nossos comportamentos acontecem basicamente em função dos sentimentos que estão envolvidos. E das nossas habilidades inatas e aprendidas. Se a gente não atingir um determinado objetivo, é porque está valendo a nossa possibilidade. De verdade, de verdade. A gente não tem culpa. A gente não escolheu fracassar. A gente não escolheu falhar. A gente não escolheu não atingir o nosso planejamento. Portanto, a frase é O Dr. Isaac mandou dizer que você não tem culpa de nada. Então, eu sou o Dr. Isaac Efraim. E estou falando aqui para vocês do R7, pelo Instagram e pelo YouTube. Um grande abraço.